Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fazendo mais esse vídeo para mostrar para vocês uma situação que a gente teve ali na zona rural, na fazenda, uma granja de SPL, que é Sistema Produtor de Leitões, e a gente foi lá com uma bomba que estava com problema, na verdade era a botoeira de acionamento, botão duplo, liga e desliga, a gente foi lá e identificou que era somente a botoeira que estava com problema lá e a gente fez a substituição, peço vocês que não forem inscritos no canal, que se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações para receber atualizações dos nossos vídeos, do nosso dia a dia, tá bom? Então acompanhe o vídeo aí para vocês, a gente, como eu estava sozinho, não tive como filmar a substituição ali em si, mas eu deixei o vídeo, vou deixar o vídeo para vocês aí assistir e acompanhar, tá bom? Um forte abraço e acompanhe o vídeo aí para vocês, até o final, para vocês verem o sistema do bombeamento de dejeto da lavoura lá em funcionamento. A gente não teve como mostrar a bomba bombeando em si, mas a bomba em funcionamento a gente fez aí e acompanha o vídeo aí, pessoal. Até mais! Então, pessoal, estamos aqui numa granja hoje, né? Uma granja de suína cultura. Ali é um balão onde armazena o gás dessas piscinas aqui de dejeto, né? Então, a gente veio aqui, na verdade, para mexer em uma bomba. Está aqui nossa máquina de trabalho do dia a dia e a gente tem essa bomba aqui, pessoal. O pessoal esparrama o dejeto, joga dejeto na lavoura, né? Quando ela vai enchendo. E o problema que eles mencionaram aqui é que a gente tem uma bomba de 25 CV. Deixa eu ir do outro lado ali, que dá para melhor visualização. E a gente tem uma bomba de... Deixa eu ver se dá para ver. 25 CV. 380,660 volts. Corrente nominal em 380, 35,7, né? Então, para essa bomba aqui, a gente tem esse quadro aqui. É uma partida estrela triângulo, né? E eles questionaram sobre essa botoeira. Que quebrou, né? Como fica aqui no tempo. Acabou quebrando. A gente trouxe essa daqui. A gente vai fazer a substituição da botoeira, tá? Assim que pronto, a gente vai ligar ela e mostrar para vocês a bomba funcionando. Então, pessoal, fizemos o teste aqui. Fizemos a substituição da botoeira, né? Botoeira NA, NF. Aqui está a nova botoeira. Aqui a gente fez o teste de tensão. Esse aqui é o relê falta de fase, né? Que é o... É o relê de tempo que conta o tempo para mudar a partida estrela triângulo. Daí, vamos estar ligando aqui. Estar ligando aqui para vocês verem a bomba funcionando. Fez a transferência. Então, aqui ela... Ela é para estar bombeando, só que dá entrada de ar na mangueira. Aí o pessoal tem que encher, através desse reservatório, encher a mangueira para ela dar pressão. Mas, o que a gente veio fazer era apenas substituir a botoeira. E, era essa botoeira que estava no local, né? Ela danificou. E, vamos para mais um trabalho. E, vamos para mais um trabalho.